O Santo Amaro, que é a festa que estamos a apresentar hoje, no dia 15, portanto, é uma festa que é dinamizada pela parte da reabilitação, nomeadamente pela Cristina e pela Dra. Magda, que são os responsáveis. A escola colabora, portanto, na parte da participação de alguns alunos que vão fazer o desfile. O Santo Amaro vai na sua 6ª edição deste ano, portanto, consiste num desfile de moda, onde tentamos apelar à criatividade dos concorrentes, também à reciclagem. Temos algumas casas convidadas, nomeadamente o Calo São Pedro, o Calo Santo António, a Casa São João de Deus, a Casa Saúde Pestana e a Paralisia Cerebral. Portanto, o tema deste ano é cultura e mundos, portanto, esperamos que todos os utentes e participantes gostem da festa, normalmente costumam gostar, e cá estamos mais um ano. Os elementos vão participar no espetáculo de hoje? São 14 desfiles, portanto, só a escola, por exemplo, participa com dois utentes, cada casa responsável, neste caso convidada, participa com um, e depois os grupos da reabilitação, que são vários pavilhões, participam também cada um com um utente. No total dá 14 utentes. Isto é muito importante também para o desenvolvimento dos utentes? Obviamente que sim, é uma coisa que eles adoram, que eles gostam. O Santo Amaro, nos últimos anos, portanto, já estávamos na 6ª edição, nos últimos anos tem sido muito importante para o desenvolvimento dos nossos utentes, não só porque apela, portanto, à criatividade, mas também porque eles se sentem protagonistas, e são eles que vão desfilar, e são eles que usam os fatos, apesar de haver muito trabalho por parte dos colaboradores dos diversos pavilhões e das casas participantes, porque são eles que constroem os fatos com as crianças, mas a parte dos ensaios, dos desfiles, é muito importante para eles. É muito engraçado isto, Santo Amaro. Quanto dos principais obstáculos tem a encontrar na vossa atividade? Na nossa atividade, portanto, é um bocado a gestão do tempo, não é fácil, são muitas atividades. Esta é só mais uma para cumprir, portanto, dentro do nosso calendário anual de atividades. O Santo Amaro é só mais uma, mas temos muitas outras. E depois temos a escola, temos a parte das atividades ocupacionais, envolve muitos serviços e o tempo é pouco, portanto, acho que o principal obstáculo é mesmo a gestão do tempo. Tentamos fazer tudo o que é possível e fazemos aquilo que melhor sabemos, que é ajudar estas crianças e estes jovens dia a dia. É esse o nosso objetivo. E gostaríamos de ter mais apoios provenientes fora da instituição? Claro, tudo o que é relativamente aos apoios é sempre bem-vindo, seja por parte das entidades do Governo ou outras entidades. Felizmente temos aqui um serviço de voluntariado, o qual também nos permite, portanto, receber algum tipo de ajudas, digamos assim, mas estamos sempre abertos a esse tipo de situações e de apoios. É sempre bem-vindo para esta casa. Sempre que se fala tanto em conjuntura económica, como é que vocês têm conseguido saltar esse obstáculo? Vamos reportar um bocadinho mais à parte da escola, que é onde estou mais envolvido. Nós temos um plano de gestão muito rigoroso. A parte também da direção, que também nos apela todos os anos, todos os anos é que tenhamos esse cuidado, nomeadamente dos recursos materiais e penso que também a própria gestão da casa em termos de recursos humanos, assim o obriga. Portanto, fazemos todos um esforço. Também cativamos as crianças a que aprendam também que é importante e é no poupar que está o ganho e nós vamos gerindo toda essa situação e nos dias melhores, nos dias piores. Consolente. Obrigado. Obrigado, Léo.